Olá família, seja bem-vindos ao canal da família Mello, pra quem não me conhece meu nome é Priscila se gostar desse vídeo não esqueça aí de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sino de notificações pra receber novos vídeos e assista, não saia daí, assista esse vídeo até o final família eu vou mostrar pra vocês aqui a comprinha do mês de outubro eu não vou mostrar pra vocês, se foram feitos no mercado, porque meu marido que está indo fazer as compras e o mercado daqui é pequeno, tinha muitas pessoas e não foi possível ele gravar eu pedi pra ele gravar pra mim, pra mostrar pra vocês um pouco aí desse preço abusivo aí preço do arroz, do feijão, do óleo, ou seja, coisas que vários canais já estão mostrando mas mesmo assim eu sei que muitos gostam desse vídeo de comprinhas é um vídeo que parece muito repetido, mas eu vou mostrar também porque uma outra pessoa também pediu que mostrasse então eu vou continuar mostrando aqui embaixo, até o Samuel passando aqui embaixo da mesa pra participar também desse vídeo de hoje família, essas comprinhas aqui, também antes que eu esqueça de falar pra vocês é uma parte das compras, porque como está hiper super caro meu marido não compra só em um lugar, ele compra determinadas coisas nesse mercado aqui perto de casa depois ele vai, não sei se vocês conhecem, é o mercado açaí atacadista que tem muitos frios, tem preço de carne, é carne moída, várias coisas que preço em conta então se for possível fazer duas partes aqui num único vídeo pra mostrar pra vocês o que vai ter mais de comprinhas desse mês, eu mostro se eu finalizar só nesse é porque realmente eu não consigo gravar outra parte que meu marido vai comprar então vamos parar de conversação e vamos iniciar então hoje aqui esse vídeo de comprinhas vou primeiro começar pra mostrar pra vocês aqui o açúcar, nós não compramos muito açúcar porque eu já uso adoçante pra bolha eu uso açúcar bem mais saudável só que infelizmente meu marido gosta desses açúcares aqui então compra basicamente pra ele porque eu não estou usando açúcar aqui feijão nós não usamos muito não família aqui tem quatro pacotes de feijão aqui tem dois azeite eu uso pra comer que tem o somel, tem o somel tá aqui desarrumando família peraí meu amor calma aí minha vida, desarruma não meu amor família, erro de gravação tem o somel estava ali atrapalhando mas eu vou mostrar pra vocês aí o erro de gravação que o somel estava puxando as compras família, essa aveia é pra fazer bolo, pra fazer panqueca então sempre meu marido tem comprado aqui pra gente aqui parece um exagero mas nós usamos muito molho de tomate aqui tem três, seis, seis molhos de tomate eu gosto de usar esse pra mesa, é muito bonzinho esse também está dando preço em conta aqui família, dando giro é pra tel, samuel, farinha lata neston e mucilom aqui família, três cartelas de danoninho dois pra tel, quer dizer, dois pra tel apenas e esse ali embaixo da LG é pra nós pra eu e pro meu marido, que a gente gosta de tomar aqui é o pão pão integral é muito gostoso família, esse da Bisconde meu marido sempre que é possível quando está no preço em conta meu marido compra mas na verdade isso aqui não estava em conta estava muito caro, mas é macio desmancha na boca aqui nós temos dois pacotes de macarrão de um quilo porque tel, como eu já expliquei pra vocês aí várias vezes até o samuel ama macarrão esse aqui a gente faz pra gente mas eu pico ele bem pequenininho então o samuel também come esse aqui aqui família, nós temos três pós de café de 500 gramas evoluto é muito gostoso esse café família, meu marido comprou dois pacotinhos desse o outro ele levou pro trabalho pra ele comer no lanche da tarde ele comprou duas dessa eu acredito que seja gostoso mas eu estou evitando de comer biscoito recheado dois pacotes de maisena e quatro biscoito creme crack ele tem sabonete aí deve ter uns três três, seis, sete da Francis isso é muito bom esse aqui é o que eu já mostrei pra vocês em outro vídeo esse aqui é um gel pra banheiro pra vaso é de lavanda é maravilhoso quando você dá descarga é muito bom esse aqui é duas duas partes de dente da close up esse aqui é prestobarba e isso aqui é esponja pra cozinha é esponja pra lava-louça de papel higiênico que vem doze unidades então por enquanto é isso família é vou mostrar pra vocês também a outra parte das comprinhas se eu conseguir essa notinha família deu trezentos e trinta e dois reais noventa e sete centavos e a primeira parte das comprinhas é de outro mercado como eu expliquei pra vocês e agora à noite meu marido foi num açaí atacadão que é tudo mais em conta inclusive frios e meu marido comprou aqui esse napolitano que é delicioso da Nestlé pra estrear a minha colher de sorvete que eu mostrei pra vocês aí no vídeo de comprinhas comprou esse queijo aqui grande tá com a cara boa esse queijo comprou família esse nugget de um quilo que dá praticamente pro mês todo comprou também esse filé de peixe em casa como eu já falei pra vocês a gente sempre tem comida aqui ovo mexido então não pode faltar aqui e também temos também feito sempre a crepioca e quem não sabe quem não conhece a crepioca qualquer dia desse eu vou colocar aí no canal da família de amelo nós temos filézinho de frango também um quilo já cortado em pedacinhos aqui nós temos da Seara o hambúrguer de frango que é uma delícia em midacinho embalado não sei se é a vaca ou o que se fala que é meio quilo então nós compramos um quilo compramos dois tabletinhos desses aqui aqui nós temos claro não pode faltar a tapioca que eu já mostrei pra vocês aí que meu marido fez a tapioca e de banana se eu não me engano banana ou queijo e pra finalizar a família tem esse creme aqui de aveia da escala meu marido sempre compra também então foram essas as comprinhas do mês de outubro como eu disse e repito novamente pra quem tá chegando agora no canal da família melo ao longo da semana nós ainda vamos comprar ainda legumes pão essas coisas que tem que repor ao longo da semana família mostrar pra vocês aqui quanto que deu essas comprinhas 157 reais e 55 centavos família se você gostou aqui desse vídeo não esqueça de sair do like aí embaixo se inscreva no canal e ative o sino de notificações pra receber novo vídeo um beijo no coração de vocês fique com Deus até o próximo vídeo tchau 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 Tchau, tchau.